Um grupo de trabalho preocupado com o futuro do Vitória. Eu diria que é preocupante se você não houver um choque de gestão. Se você tiver uma continuidade da gestão atual, eu diria que o Vitória estaria indo em direção um abismo. Todos os sintomas de um quadro crítico de um clube de futebol você tem no Vitória hoje. Esse é Manuel Matos, que por três vezes exerceu o cargo de vice-presidente. Agora vai ter a oportunidade de concorrer ao posto principal. Se eleito for, Manuel Matos tem duas medidas para colocar em prática como medida emergencial. Nós vamos atacar de imediato uma redução de custo significativa em toda a estrutura do clube. E imediatamente nós vamos buscar no departamento de futebol resposta para aquilo que o torcedor quer, que é voltar a ser vencedor. Para conseguir isso, a chapa de Manuel Matos tem o apoio de pelo menos três ex-presidentes do clube. Entre eles, Paulo Carneiro, que na década de 90 conseguiu fazer do Vitória um dos principais clubes formadores de atleta e que agora, no presente, pode ajudar na solução de muitos problemas. Esse é o caminho para a gente aumentar as receitas do clube. Um dos caminhos é fazer uma base de mais qualidade na formação. Em vez de formar um, dois jogadores por ano, formar cinco, seis, sete por ano. Aí você reduz o custo operacional do profissional, porque os atletas que sobem nunca têm o nível salarial dos que chegam. Você diminui a importação de atletas, diminui custo de hospedagem, diminui custo de passagem. Você tem um portfólio de redução de despesas enorme e o clube pode ganhar identidade. Fazer o torcedor entender que aquele garoto é que vai ser o futuro ídolo dele. A eleição no Vitória acontece nesta quarta-feira. E se o assunto é política, o candidato não deixou de fazer sua promessa de campanha. É campeão do baiano, o Vitória está na final. É obrigação. Você tem dois times que têm orçamento na Bahia. Então não dá para você admitir que esses dois times não têm sido na final. Como são dois jogos, nós vamos ganhar os jogos e vamos ser campeão. Evidentemente que eu sou otimista. Aí você tem a Copa Nordeste. Nós temos alguns times que não estarão lá jogando esse ano. Mas pelos orçamentos que nós temos esse ano, a vitória deve estar entre os quatro ou na final. Mas que nós vamos buscar o título, vamos. E o Campeonato Brasileiro, esse sim. A gente tem que passar por ele sem os sustos que nós passamos nos últimos dois anos. E o Campeonato Brasileiro, esse sim.